Fala aí pessoal, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal e no vídeo de hoje eu vou reagir a uma banda que eu gosto muito, mas assim, não conheço tantas músicas mas é um estilo que eu gosto bastante, que é o Paramore, tá? O Paramore que é uma banda que é de um estilo aí mais voltado pro pop punk, não sei o que é uma banda que tava um pouquinho parada e do nada, simplesmente do nada há três dias atrás eles lançaram, né, um tanto de música aí no canal do YouTube deles então eu vou reagir a essa música, se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu vou reagir a mais músicas deixa aqui quais outras músicas vocês querem que eu reaja, mas eu vou pegar aqui a música que tava com mais visualização que então deve ser a música que o pessoal mais tá gostando e aí eu tô reagindo aqui a ela, beleza? E se você gosta de Paramore, se você gosta de rock, se você gosta de pop punk e tudo mais com certeza você também é uma pessoa que quer aprender a tocar um instrumento então se você quer aprender violão ou guitarra, eu tô fazendo aulas de graça aqui todo sábado eu posto aqui aulas de graça ensinando você desde o básico a tocar seus acordes, né seus primeiros acordes no violão ou na guitarra, tá? Já tem bastante aula lá, dá uma conferida porque, tipo assim, vê com calma, tudo bem, né vai vendo com calma, vai pegando mas assim, é muito conteúdo e eu acho que é muito legal pra você que quer começar aí e começar a fazer música porque uma frase que eu criei sem querer foi que quem gosta de música também quer fazer música então se você quer fazer música, confere essas aulas aqui, beleza? Aproveita e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante e não só ajuda o YouTube a te notificar mas também ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar cada vez mais esse tipo de conteúdo desse jeito aqui pra você Deixa um comentário aí falando o que você achou das novas músicas do Paramore aqui nos comentários, eu tenho certeza que você tem muito pra falar então deixa aqui nos comentários e é isso, bora ver o vídeo, deixa o gostei, já falei pra deixar o gostei, não sei mas se eu não me falei, deixa o gostei porque ajuda mesmo, tá? E bora pro React, bora lá Legal Meio cruzado Ritmo Que isso? Que isso? Não compra tempo Caraca Caraca, é bem diferente Cara, isso já tá muito diferente das músicas que eu já ouvi do Paramore, tá? Tipo, isso tá bem... não sei, cara, tá um negócio meio indie, meio... Eu sei que a galera do progressivo vai me xingar, mas tá com uma carinha aí de progressivo, cara Porque tá tipo assim, tá esse ritmo extremamente maluco, esses acordes meio, sei lá, cara, meio jazzísticos assim Os acordes meio diferentes, sabe? Então, cara, tá legal, tá diferente, primeira coisa, tá diferente Eu achei essa Running Out of Time aí bem diferente das músicas comuns que a gente vê do Paramore Mas vamos continuar aqui, pra gente ter uma opinião mais concreta, né? Que isso? Empréstimo modal rolando solto Caraca Muito bom, véi! Que isso? Muito bom Caraca, velho! Muito bom mesmo! Que isso, cara! Que música boa, véi! Tipo, é completamente diferente do que eu lembrava de que tinha as músicas do Paramore, né? Inclusive, deixa aqui no comentário, tipo, se eles mudaram isso foi só agora Ou se eles já vinham mudando há mais tempo Mas, tipo assim, é bem diferente, cara Pelo menos pra mim isso tá bem diferente E tá muito bom Tá talvez até melhor Mas isso aí é opinião pra vocês deixarem nos comentários, tá? Até porque eu não sou um grande fã Não conheço tanta coisa de Paramore Eu conheço as músicas mais popularzinhas, né? Mas, enfim, vamos continuar Ô, véi! Que timbre gostoso de guitarra Muito boa Cara, essa parte dá uma impressão que você tá flutuando Vou até voltar um tiquinho, ó Dá uma impressão que você começa a flutuar, véi Não sei Pelo menos pra mim tá passando essa sensação, né? Esse empréstimo tá muito bom Muito bom, véi Vocal muito bom também Loucura, véi Muita informação Muito bom, véi Muito bom, muito bom mesmo Caraca, véi Não esperava, tá? Fui muito surpreendido aqui Então vamos lá Vamos analisar essa música que eu achei incrível, tá? Primeira coisa Assim, eu não sei se é só essa música Ou se é desde, tipo, já tem um tempo que o Paramore tá com essa vibe Sei lá, cara Eu senti uma vibe um pouquinho mais indie Puxando aquele pezinho Bem pezinho mesmo ali no progressivo Mas, tipo, mais... Não sei Um negócio diferente É um negócio diferente Não teve aquela pegada pop-punk que eu tava esperando Mas ficou muito bom Eu como guitarrista, né? Agora analisando as guitarras A coisa que eu achei mais legal foi a questão dos acordes mesmo Porque, tipo assim, questão de técnica e tudo mais Beleza Não é uma música difícil de guitarra e tudo mais Não tem aquele solo, aquele negócio assim Aquela fritação Mas os acordes da música são muito legais O tempo da música, principalmente no começo É bem difícil, tá? É um tempo todo cruzado Então, tipo assim Se eu não me engano, é um tipo de polirritmia Eu tenho que ouvir de novo pra ter certeza Mas, pelo que eu me lembro, é uma polirritmia Tá? Tá usando um cruzamento rítmico Se você não sabe nada de ritmo e tudo mais E quer entender um pouco mais Eu tenho um curso só sobre ritmo São quatro aulas, né? Não é bem um curso, assim São quatro aulas sobre ritmo São quatro aulas, assim, muito completas Aquelas valem como um curso Mas, assim, são quatro aulas que você aproveita ao máximo Que você pode entender o máximo sobre rítmica E ainda aplicada, principalmente dentro do estilo do metal moderno Do gente Então, tá aqui na descrição Se você quiser conferir, quiser entender um pouco mais Vou deixar aqui na descrição pra você poder dar uma olhada Mas, além da parte rítmica, né? Tem essas partes dos acordes aí Muitos empréstimos modais Então, você pega acordes ali O que é um empréstimo modal, né? É basicamente você tá tocando a música em um tom E você pega um acorde de outro tom Né? Ou pode ser tanto de um tom menor Tipo assim, você tá num acorde menor Num tom menor E aí você pega um empréstimo Você pode pegar um empréstimo do modo maior Você pode pegar um empréstimo de outro modo menor também De outro modo maior Sem ser a principal escala maior, né? Mas, assim, são várias opções que você tem de empréstimos modais E isso eu tô falando de escala natural, né? Tem empréstimo de escala menor Menor harmônica Menor melódica Né? Todos esses tipos de escala maluca Que a gente tem por aí Mas, assim, eu achei muito legal, tá? Primeira coisa que eu já achei, assim, muito legal Essa parte harmônica Eles explorarem isso Eu não esperava que eles fossem utilizar E, assim, eu vou evitar falar muita coisa Porque como eu não conheço tanto, assim, de Paramore Eu posso estar falando besteira só disso daqui Já não tá esperando Porque pode ser que os caras mudaram Já tem um tempão Já fizeram um tipo de som completamente diferente E eu só não tô atualizado Mas eu acho que isso aí Pelo menos pra mim Isso parece uma coisa nova, tá? Mas deixa aqui nos comentários O que vocês acham O que vocês acharam dessa música E quais outras músicas vocês querem Que eu reaja aqui no canal, tá? Pra eu poder ter uma opinião melhor É até pra eu embasar melhor minhas opiniões Deixa bastante informação aí Sobre a banda nos comentários Porque é uma banda que eu gosto Mas que eu não conheço tanta coisa, tá? E, beleza Não se esquece também das aulas aqui Aulas de graça, tá? Aulas de graça, tá? De graça São aulas de graça Que eu tô ofertando pra vocês aí no YouTube Uma playlist inteira Com todas as aulas E todo sábado Eu tô lançando aulas novas, beleza? Então, mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar uma conferida aqui Todos esses vídeos Que tão passando pra vocês São vídeos muito bons Eu tenho certeza que vocês vão gostar E é isso Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima